Roberto Silva Sangue, sangue, sangue Vejam só este jornal É o maior hospital Porta-voz do Banque-Banque E da Polícia Central Três louca da Seminua Jogou-se do oito a vandar Porque o noivo não comprava Maconha pra ela fumar Um escândalo amoroso Com os retratos do casal Um bicheiro assassinado Em decúbito dorsal Cada página é um grito Um homem caiu no mangue Falta alguém escrever o jornal Pra sair sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Vejam só este jornal É o maior hospital Porta-voz do Banque-Banque E da Polícia Central Três louca da Seminua Jogou-se do oito a vandar Porque o noivo não comprava Maconha pra ela fumar Um escândalo amoroso Com os retratos do casal Um bicheiro assassinado Em decúbito dorsal Cada página é um grito Um homem caiu no mangue Falta alguém escrever o jornal Pra sair sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue Sangue, sangue, sangue A CIDADE NO BRASIL